Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a coletiva dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento, Diogo Oliveira, sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018. Vamos acompanhar. Boa tarde. Hoje, nós temos que anunciar a meta fiscal, resultado primário, PLDO 2018. Então, antes de mais nada, eu gostaria de mencionar alguns parâmetros que nós estamos usando para este ano e os próximos. Estamos usando uma projeção de crescimento do ano, média de 17 contra média de 16, de 0,5%. Lembrando a todos, no entanto, que é um crescimento que se acelera durante o correio do ano. Oi, vamos repetir, então. Vamos começar falando sobre os parâmetros que embasaram as projeções. Então, os parâmetros são uma projeção de crescimento para o ano de 2017 de 0,5%. Lembrando a todos, no entanto, como houve uma queda pronunciada em 2016 do PIB, existe um carregamento estatístico grande para 2017. O que significa que partimos em 2017 de um PIB bem baixo e volta a subir, e, portanto, um crescimento previsto de último trimestre de 2017 sobre o último trimestre de 2016 de 2,7%. Mais crescimento médio, conta média, 1,5%. O crescimento de 2018, 2,5%, 2019, 2,5% e 2020, 2,6%. Evidentemente que existem aqui uma série de pressupostos, na medida em que estamos apresentando uma série de propostas que vão aumentar a taxa média de produtividade da economia brasileira. Então, é possível e altamente provável que essas taxas de crescimento possam ser maiores. Mas, a princípio, vamos apresentar esses números, que são números bastante conservadores. Mas, para os próximos anos, 2019 e 2026. Mas são números sustentáveis e, portanto, da boa base para a projeção. O PIB nominal, temos aí diversas projeções, 6,7 trilhões para 2017. 7,244 para 2018, e etc. Portanto, evoluindo nessa direção. O IPCA, aqui de novo, é uma previsão baseada em uma série de hipóteses, um pouco abaixo da meta em 2017. Pouca coisa. Evidentemente, vai depender do ritmo de evolução da Selic. 4,5, 4,5, 4,5. Resumo, inflação na meta para os anos seguintes. Uma taxa Selic média, que é o Focus. É baseado no consenso de mercado, que está aqui. Taxa de câmbio média, também, 3,2 em 2017, 3,3 em 2018, 3,5, 3,5. De novo, de acordo com o consenso de mercado. E, baseado neste quadro de parâmetros, nós, então, fazemos uma projeção de receitas e despesas para os próximos anos. E chegamos a um número que é o número central, que é a meta de resultado primário, que eu já vou começar por aí. Vamos começar com a meta de resultado primário de 2018. A projeção tem um pequeno problema, de fato. Então, o que é este número aqui? Bom, vamos, então, já entrar direto nos números. A meta de resultado primário fixada para o ano de 2018 é um déficit de 129 bilhões de reais. Um, dois, nove. Versus uma meta para 2017, este ano, de um, três, nove. Portanto, havendo um compromisso deste governo de diminuir a meta de resultado primário de 2018. O resultado previsto para 2019 são 65 bilhões de déficit, e, em 2020, um superávit de 10 bilhões. O que embasa esses números, em última análise, em primeiro lugar, são os efeitos da crise de 2016, 2015, na economia. O efeito defasado, principalmente, na arrecadação. Nós tivemos, em 2016, a necessidade de financiamento do governo central, calculado como um todo, e a receita total do governo central, em 2016, de 21,1% do PIB. Em 2017, a nossa previsão, em função, exatamente, desta crise, os efeitos defasados da crise, e o efeito disso, principalmente, para empresas, levando essa arrecadação para 20,6% do PIB. Caindo mais um pouquinho, em 2018, para 20,5%, e, a partir daí, entrando num processo de recuperação normal para 21,4% do PIB em 2020. Por quê? Porque existe, historicamente, com a devida defasagem, uma correlação maior do que 1%, isto é, na medida em que, consistentemente, a economia começa a crescer, a arrecadação cresce um pouco mais do que o PIB. Então, com percentual do PIB tende a crescer. Existem transferências líquidas ao redor de 3,5%, 3,4% em 2008, 18% e, depois, 3,5% do PIB, uma receita líquida, que é a diferença, e as despesas sem transferência, portanto, que evolui de 19,1% do PIB em 2017 para 18,9% em 2018, 18,3% em 2019 e 17,8% em 2020. Isto é, cumprindo a determinação constitucional agora, que é objetivada pelo teto de gastos, de uma queda constante da despesa como percentagem do produto. Com isso, nós temos, se considerarmos a receita líquida com 17,1% do PIB em 2017, 17,1% em 2018, subindo um pouquinho depois, conforme eu descrevi, depois de deduzir as transferências, nós temos, portanto, este resultado de 129 bilhões de reais de déficit para 18 como meta, 1,8% do PIB, 65 bilhões de reais de déficit para 2017, 0,8% do PIB e um superávit para 2020. Isto é, é uma trajetória bastante sólida de recuperação, agora, levando em conta todo o efeito da crise de 2015, 2016, e o efeito defasado disto para a arrecadação tributária. Em resumo, este é o sumário dos resultados. O ministro Diogo agora vai fazer comentários posteriores, e depois estaremos preparados, evidentemente, para responder perguntas. Primeiro, eu queria fazer um comentário mais geral a respeito do método que nós adotamos. como temos feito desde o início do novo governo, do presidente Michel Temer, nós temos buscado ser muito transparentes a respeito da política fiscal e dos números que são apresentados. Temos sempre optado por apresentar metas críveis e metas que aumentam a credibilidade na condução da política fiscal. Daí, a nossa opção por adotar para 2018 uma meta de R$ 129 bilhões de déficit, que, em grande medida, está muito próxima da média de consenso de mercado das estimativas das principais casas a respeito do resultado fiscal em 2019. O ponto aqui é que nós, em 2018, ainda sofreremos um processo de atraso da resposta na receita. As empresas ainda estarão, em 2018, acumulando muitos créditos fiscais decorrentes de prejuízos de anos anteriores, após o nível de atividade, embora nós tenhamos uma recuperação considerável para 2018, ele não impacta imediatamente na arrecadação. Por isso que a arrecadação em 2018 está sendo mantida praticamente estável em relação à arrecadação prevista para 2017. Do outro lado, nós optamos também, do lado da despesa, e, como naturalmente deveria ser, estamos limitando a despesa pelo teto do gasto. Então, do lado da despesa, há uma contenção natural, que é resultado da aplicação do teto do gasto, e, do lado das receitas, nós ainda teremos, de certa medida, os efeitos da recessão se prolongando ainda até 2018. A partir de 2019, nós estamos considerando que haverá uma recomposição das receitas, mas ainda sem voltar, por exemplo, aos níveis em 2011, onde a receita era dois pontos percentuais do PIB acima do que nós estamos tendo hoje. Então, de modo geral, são esses comentários. Alguns detalhes que eu queria mencionar, apenas que são números que são sempre importantes, que são de interesse da imprensa, da população, a fixação do salário mínimo para 2018, estimado em R$ 979. Isso é, simplesmente, o resultado da aplicação da regra atual. Se você puder passar ao slide 4, por favor, próximo. Perdão, esse é o 5, é o 4. Isso, ótimo, obrigado. Então, aqui nós temos as metas consolidadas do setor público. Então, como o ministro Meirelles já mencionou, a meta do primário do governo central, menos 129, estatais, menos 3,5 bi, e estados e municípios, positivo, 1,2. Resultando, portanto, numa meta do setor público consolidado de menos 131 bilhões para 2018. Em 2019, governo central, menos 65, estatais, repete, menos 3,5, estados e municípios melhoram um pouco, 4,7, resultando, portanto, menos 63,8 do primário consolidado do setor público. Em 2020, então, teríamos um resultado primário consolidado do setor público de 23,2%, 22,3, 23,2 bi, perdão, representando 0,3% do PIB. Se puder passar o slide 7, por favor. O próximo. Aqui, apenas para mencionar a questão da receita, que a gente ainda não estaria voltando ao nível pré-crise. Apenas para mostrar que nós tivemos uma perda de arrecadação bastante considerável nos últimos anos e as metas que estão sendo apresentadas hoje são bastante consistentes com o nosso histórico de arrecadação em períodos de crescimento positivo da economia. Próximo slide, por favor. É importante também mencionar a redução da despesa em relação ao PIB. Aqui, bem explicando, estamos falando da despesa total, incluindo as transferências para estados e municípios. Então, nós estamos aqui falando de uma redução do nível atual, do nível de 2016, de 20% do PIB, para algo em torno de 18% do PIB em 2020. Ou seja, em 2020, aproximadamente 18% do PIB. O número ali está difícil de ler. Então, isso significa que o processo de ajustamento da política fiscal se dará principalmente através da contenção das despesas e menos pelos aumentos de receitas. Eram esses comentários. Abrimos, então, para perguntas. Obrigado. Vamos para a primeira jornalista inscrita, Marta do Globo. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber se essa revisão da meta, além da questão do crescimento econômico, tem a ver com o recuo do governo em relação à proposta de reforma da Previdência e as perdas que o governo vai ter com as mudanças na reforma. E a outra questão que eu queria saber é o seguinte, como é que o governo vai compensar essas mudanças que foram feitas pelo Congresso na reforma? A resposta é não. As mudanças feitas na Previdência são mudanças que estão dentro do espaço considerado como espaço necessário para uma negociação democrática. Eu gostaria de mencionar que o mercado, por exemplo, já estava precificando um nível de mudanças e, portanto, uma aprovação final que é, na realidade, oferece um nível de economia menor do que o que finalmente foi decidido ontem. Portanto, isso está dentro não só das previsões nossas, mas também das previsões, inclusive, que estão precificadas nos mercados. É evidente também mencionar, importante, é que a recessão, de fato, do ano de 2016, conjugada com a recessão do ano anterior, foi mais rigorosa do que se previa, inclusive, levando-se em conta tudo aquilo que foi sendo incorporado na expectativa dos agentes econômicos durante o correr do ano. E, portanto, no momento em que se incorporou todos os dados dessa recessão que veio do passado, que foi herdada, mesmo com um resultado muito bom de crescimento econômico durante o ano, nós temos aí um efeito, como eu disse, defasado da recessão. E, portanto, houve um, digamos, um impacto nas projeções de arrecadação. Como eu mencionei, e depois também foi enfatizado pelo ministro Diogo, nós temos visto que, na receita total, nós estamos prevendo uma queda da arrecadação como percentagem do produto de 21,1% do PIB em 2016 para 20,6% do PIB em 2017. E, em 2018, prevemos uma queda ainda um pouquinho maior, atingindo o patamar de 20,5% do PIB. E aí, sim, a receita começando a recuperar de 19% a 21% do PIB e, em 2020, a 21,4% do PIB. Portanto, é um efeito defasado normal na medida em que as empresas tiveram resultados negativos nesse período, tem créditos fiscais e etc., isso tem um impacto defasado no processo arrecadatório, o que é absolutamente esperável, absolutamente dentro das expectativas. Evidentemente que eram dados que não se dispunham há vários meses atrás, durante o meio do ano passado. Portanto, com a incorporação de todos esses dados, nós estamos fazendo uma projeção transparente, realista, e que mostram a melhora substancial em relação aos últimos anos, lembrando que do ano 2016 foi um déficit de 154 bilhões de reais, um déficit substancialmente maior, apesar de ter sido inferior à meta de resultado primário para 2016. Uma complementação, Marta. Essas estimativas, elas não incorporam os efeitos da aprovação da reforma da Previdência. Por uma questão simples, não incorporam, por uma questão legal, uma vez que ainda não está aprovada. Então, nós não poderíamos, de modo algum, fazer a incorporação dos efeitos da Previdência. Mas é sempre bom lembrar que nos primeiros anos os efeitos da Previdência são menores, ele vai crescendo ao longo do tempo. Mas é importante enfatizar aquele ponto que eu mencionei, de que, independente disso, a reforma da Previdência, como está hoje, sendo preparado o relatório, a ser apresentado pelo deputado relator à comissão, ele está dentro das nossas expectativas. Isso é que é a essência da sua pergunta. Portanto, ele não afeta, de qualquer maneira, o que esperávamos da economia. Com esse dado concreto, de que, nestas previsões, evidentemente, que não podemos incorporar projetos ainda não aprovados ou ainda não documentados. Um exemplo é aquilo que eu já expliquei, por exemplo, do... O outro exemplo, além dessa questão da Previdência, é a questão das precatórias, que, apesar de serem recursos já disponíveis para a União, que dependem apenas de liberação pelos juízes e pelos presidentes dos tribunais regionais, nós não podemos, de fato, documentar ou registrar uma receita que é praticamente líquida e certa. Então, é esse o quadro hoje, na medida em que, rigorosamente, seguimos as determinações do Tribunal de Contas da União. Jornalista Raquel da Blumberg. Só me permito, para complementar, que isso que é, já que o assunto é Previdência, acho que vale a pena registrar, a projeção de déficit da Previdência para 2018 de R$ 202,2 bilhões no regime geral da Previdência, o RGPS. Está ok? R$ 202,2 bilhões. Em 2017, nós estamos agora com R$ 190 bilhões. R$ 189 bilhões. R$ 189 bilhões. É, eu te dou... RGPS. R$ 202,2 bilhões. R$ 202,2 bilhões. Atenção, déficit do regime geral da Previdência para 2018. Para 2018, R$ 202,2 bilhões. R$ 202,2 bilhões. E para 2017, R$ 188,8 bilhões. Ministro, duas perguntas a primeira é que adentro do governo quem não defendesse esse anúncio dessa revisão da meta tão cedo e o mercado não está reagindo muito bem o dólar reverteu a queda e eu queria saber por que foi anunciado uma semana antes e não na Loa que tem que ser entregue no final do ano e quando anunciaram a reforma da Previdência estavam prevendo 4,6 bilhões de economia já para 2018 vocês já estão contando com isso a gente pode esperar mais 4,6 bilhões lá na frente estavam prevendo de economia com a reforma já em 2018 Marcelo Caetano falou no dia 6 de dezembro na Loa eventualmente nós poderemos incorporar porque já estará assim esperamos que já esteja aprovado se já estiver aprovada nós poderemos incorporar aqui nós não podemos por questões legais nós não podemos incorporar um projeto que ainda não foi aprovado na verdade não é uma semana antes nós temos que entregar a LDO no dia 15 mas na verdade dia 15 é um sábado dia 14 é feriado então dia 13 como nós precisamos de um tempo para elaborar os documentos a LDO para quem não sabe é um documento de 1.500 páginas que é enviado para o Congresso então nós precisamos de alguns dias de antecedência para enviar toda essa documentação precisamos então definir os valores de metas e tudo mais para poder compor essa documentação inclusive eu faria uma sugestão que nós poderemos nesta fase nos concentrar na questão do PELOA do orçamento para 2018 e outros anos e em seguida podemos responder obviamente a todas as perguntas sobre a Previdência e sobre eventuais mudanças que possam haver na Previdência principalmente aquelas já acordadas que é o escopo de mudanças e eu vou falar sobre isso inclusive por que o momento desse anúncio mas vamos da Previdência no caso vamos deixar isso por enquanto de lado e vamos terminar a questão do orçamento e Diana Agência Estado Boa tarde eu gostaria de saber sobre essas projeções de crescimento porque além de o crescimento de 2017 ter sido várias vezes revisado para baixo a gente tem todas essas questões da reforma da Previdência que foram mal recebidas pelo mercado e estão impactando questões de projeções e confiança então eu queria saber se essa esperada retomada da economia se ela não pode ser frustrada e acabar frustrando também a projeção de receitas e afetar ainda mais essa questão do déficit outra coisa que eu gostaria de saber é se vocês contam com receitas extraordinárias para fechar essa conta do déficit porque por exemplo nesse ano a gente vai ter a questão da repatriação a nova edição da repatriação leilões eu gostaria de saber que tipo de receitas extraordinárias vocês contam se vocês contam e se essa nova meta fiscal de 2018 se ela conta com algum tipo de aumento de imposto obrigada vamos então ir por partes em relação a previsão de crescimento para 2017 e 2018 como mencionamos mais uma vez existe hoje um fato consolidado de que a queda do PIB que veio de uma recessão iniciada no final de 2014 acentuada em 2015 e depois que se configurou completamente em 2016 ela levou a um patamar de produto um pouco mais baixo do que se esperava a partir de agora no entanto conhecida esta base nós já estamos claramente vendo sinais indicadores antecedentes de crescimento existem sinais clássicos de crescimento como por exemplo a produção de papelão do lado que é usado para embalagens que é um sinalizador da produção industrial nós temos por exemplo a questão referente ao consumo de energia que está também avançando nós temos alguns dados de transporte de cargas também que são indicadores que mostram como evoluirá a atividade na etapa seguinte já temos alguns dados de atividade um pouco mais concretos também como por exemplo os últimos dados de venda de veículos automotores com crescimento grande sobre o mês anterior e sobre o mesmo mês do ano passado em resumo portanto a atividade econômica claramente dá sinais de crescimento então as nossas estimativas a esta altura na medida que já avançamos no ano 2017 tendo já percorrido todo o primeiro trimestre são estimativas evidentemente muito mais sólidas do que aquelas feitas durante um período de final de crise de inflexão para o início de crescimento então são revisões que julgamos a esta altura em bases bastante sólidas em relação ao orçamento de 2018 e a pergunta se contempla aumento de impostos nessas previsões a resposta é que não não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018 a não ser evidentemente aquele já anunciado e já em processo de elaboração que é a questão da folha de pagamento e que houve aí uma desoneração de um grande número de setores que não responderam de forma adequada no passado portanto é um orçamento bastante sólido bastante transparente bastante conservador e levando em conta a essa altura projeções que já estão muito mais sólidas são projeções alinhadas inclusive com a maioria dos analistas a projeção inclusive do governo é bastante próxima da projeção do consenso dos analistas segundo o relatório FOCUS por exemplo do Banco Central portanto é uma indicação que nos dá bastante dose de conforto as receitas extraordinárias que estamos esperando de fato para o ano de 17 conforme já mencionei a questão das precatórias etc aquelas que já ocorreram que foi a questão da devolução das hidrelétricas etc isso aqui não está contemplado em 2018 na meta de 18 não é exatamente a estimativa segundo a série histórica evidentemente com alguns detalhes da série histórica que estão amparados exatamente no que vem ocorrendo nos últimos anos mas não há coisas similares como a devolução das hidrelétricas o precatório repatriação não desculpe não deixa eu te falar desculpe deixa eu explicar receita extraordinária como eu disse existem receitas que estão amparadas na série histórica normais receitas normais que tem amparo no crescimento ano a ano seja de concessões de outorgas etc isso sim como eu disse agora o que não tem são receitas de fato extraordinárias não espera como por exemplo a devolução das hidrelétricas por decisão judicial já ocorreu para 2017 como por exemplo a questão dos precatórios que também é um fato já consumado esperando apenas a liberação judicial desses precatórios que representam aí um valor elevado podendo chegar ao máximo aí de 8 bilhões de reais para 2017 e outras questões por exemplo o projeto de repatriação aprovado neste ano com prazo para esse ano não se espera um outro projeto desse tipo em 2018 por exemplo ou o programa de regularização tributária a mesma coisa não se espera fazer um outro programa em 2018 então é isso que nós estamos dizendo agora receitas que são produto de um processo normal de investimento de infraestrutura etc outorgas concessões isso sim está previsto Edna do valor Oi ministro eu queria só insistir em uma questão com relação a previdência o senhor tem dito todas as audiências públicas lá que participou e tudo que haveria se houvesse uma flexibilização de um lado você teria que ter uma compensação do outro eu queria saber se realmente está em estudo o fim do abono salarial para compensar essa negociação que tipo de medidas compensatórias que já foi questionado queria ter claro o que poderia vir para compensar essas mudanças da reforma da previdência se vai acabar o abono outra coisa eu queria que falasse um pouco sobre o resultado fiscal esperado para os governos regionais que tem uma deterioração que eu imagino que deve ser por conta até da dificuldade financeira dos governos mas queria que entrasse um pouco mais em detalhe e se para 2018 está previsto a questão da correção da tabela do imposto de renda então nós temos 2018 o imposto de renda a questão dos estados bom vamos lá primeiro começando da previdência é que eu pedi exatamente que a previdência nós deixasse para a próxima etapa mas eu vou responder as duas últimas relacionadas ao orçamento de 2018 e aí já podemos entrar na previdência que na medida é um eu sei que é um assunto do maior interesse de todos com razão não há dúvida então vamos por partes em relação a previsão dos estados de fato nós temos uma previsão de estados que poderemos detalhar nós temos para 2018 uma previsão de um superávit de 1.2 bilhões de reais para estados conforme já mencionado 4.7 em 2019 e 16.16 em 2020 mas por que? bom é exatamente devido a recuperação da arrecadação dos estados em função da recuperação econômica os estados estão no momento naquela naquela pior fase da crise isto é é o momento em que a arrecadação começa a atingir o piso em resultado dessa crise dos últimos anos e tem a tendência agora de começar a se recuperar além do mais lembrando o ministro Diogo que tem também uma redução dos efeitos da renegociação da dívida muito bem mas o efeito principal não só que afeta estados mas que afeta municípios esse é o consolidado de estados municípios que eu te falei e afeta as empresas e afeta as pessoas e afeta a todos é a recuperação da economia saindo de uma crise nesta dimensão então isto digamos é o fundamental em relação aos estados e antes de entrar na previdência a sua dúvida sobre 18 atualização da tabela não temos previsão aqui de atualização da tabela do imposto de renda para 2018 isso é uma coisa que se for feita pode ser feita a qualquer momento note bem esse problema do imposto de renda é fundamental as declarações que serão apresentadas agora em abril elas terão por objeto os rendimentos oferidos em 2016 está certo qualquer correção que viesse a se fazer de tabela não afetaria estes resultados que serão declarados agora em abril de 2017 que se refere a rendimentos de 16 portanto com alíquotas já definidas no final de 2015 para ficar claro isso evidentemente que agora nós estamos no ano de 17 e a declaração a ser apresentada em 18 vai ser de rendimentos oferidos durante o ano de 17 então apenas para deixar isto bastante claro qualquer mudança por exemplo apenas para deixar esse ponto definido vamos supor uma mudança que fosse definida de alíquota para valer no início de 18 só para deixar muito claro esta pergunta ela não afetaria os rendimentos de 17 portanto o imposto de renda arrecadado em abril de 18 não seria afetado o imposto de renda da fonte sim certamente mas é um efeito menor o efeito importante é o efeito da 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 alíquota incidente no rendimento do ano como um todo tem uma observação só assim para guiar um pouco a discussão nesse momento da LDO nós não precisamos detalhar essas medidas então na verdade nós temos como disse o ministro uma estimativa com base nas séries históricas então se a gente não entra nesse detalhe de se tem o imposto de renda se tem essa ou aquela outra receita nesse momento é uma estimativa mais de longo prazo porque nós estamos falando de um orçamento que virá daqui a nove meses então é difícil você ter com muita precisão essas estimativas de tudo que vai acontecer daqui até lá de modo que essas medidas podem eventualmente ir sendo adotadas ao longo do ano no momento de enviar a lei o projeto de lei orçamentária aí sim nós teremos detalhadamente todas as medidas incorporadas e os detalhes disso agora deixando claro o ponto então é o seguinte primeiro que nós fazemos dados gerais como resultado de uma análise da série histórica não entramos item a item conta a conta em dito isso não há nenhuma decisão tomada em relação à revisão de alíquota do imposto de renda portanto nada disso nós já consideramos como um dado vai rever alíquota em função disso vai haver tal efeito não no momento não há essa decisão isso é que é importante nem para rendimento de 2017 nem para rendimento oferido de 2018 que terá um efeito menor no desconto na fonte mas um efeito sim substancial caso haja na declaração de 2019 apresentada em 2019 com um ano base de 2018 desculpe ah bom não não voltando agora passando agora desculpe a previdência só para deixar claro então estamos entrando já no assunto previdência está certo em relação a previdência como eu mencionei no início algumas mudanças ocorridas estão dentro do espaço de mudanças possíveis segundo as nossas previsões portanto não temos neste momento nenhuma visão de medidas ou propostas compensatórias um dado muito importante a ser mencionado não é que o momento adequado de se fazer estas negociações com o congresso é agora porque é um momento onde o relatório está sendo preparado pelo deputado relator e será votado na comissão especial da previdência portanto a nossa expectativa é que cumprido esta parte do cronograma votado aprovado na comissão não deverá haver esperamos pelo menos grandes modificações no plenário como tem sido o caso em diversas outras propostas como por exemplo no teto de gastos então é este o quadro quer dizer é um momento adequado para se fazer eventuais negociações da proposta a segunda questão é por que negociar muito simples em qualquer país do mundo uma reforma tão abrangente ela tem um espaço para negociação afinal de contas vivemos na democracia o congresso nacional que tem de fato uma palavra importante dentro desse processo como um todo e tivemos aí inclusive declarações recentes publicadas no Brasil sobre reformas de outros países do mundo e mostra que esta reforma na previdência sempre ela é objeto como deve ser correto legítimo de um debate profundo na sociedade tem que ser achamos que deve é possível e me sinto e nos sentimos muito confortável com o fato de estar havendo esse debate ainda bem e portanto essa negociação faz parte do processo e de novo o momento é agora que é o momento onde o relatório está sendo preparado para ser votado na comissão a partir daí assim entra-se numa outra fase que é a votação do relatório agora de novo faz parte do processo democrático mas de novo está dentro da nossa esfera de previsões portanto voltando ao início não temos no momento previsão de medidas compensatórias para isso Martelo do G1 Oi ministro tudo bem boa tarde primeiro eu queria desculpe voltar a parte do orçamento mas eu queria ter oportunidade um minutinho só que o ministro Diogo vai precisar de sair se tiver alguma pergunta urgente para ele por favor faça agora que ele está de saída eu queria entender essa previsão de PIB inicialmente desculpe voltar ao orçamento mas eu não tive oportunidade de perguntar antes estava em 2,9 na projeto da LDO ano passado agora está em 2,5 houve uma queda essa era a última previsão 2,9 e aproveitando a previdência eu queria perguntar qual o impacto das alterações para a equipe econômica porque quem falou ontem foi a parte política do governo eu queria saber qual vai ser o impacto para vocês em termos de percentual do PIB em quantos bilhões em quantos anos qual a previsão de vocês é isso obrigado bom com uma pergunta direcionada ao ministro Meirelles eu vou agradecer a todos aqui pedir licença para eu não perder o voo obrigado o PIB para 2018 2,5 eu não me lembro se era 2,9 eu acho que já era 2,5 pedi para os meninos checarem mas se eu não me engano era 2,5 já para 18 eu acho que de qualquer forma quer dizer assim como há uma redução do PIB desse ano também isso também impacta as projeções para os anos subsequentes então o que nós estamos propondo em termos de PIB digamos está muito próximo das previsões de mercado para esse ano e para o próximo então isso é natural a LDO a cada ano vai sendo atualizando as projeções dos anos subsequentes bom estamos só confirmando aqui a minha memória não me traiu de fato a projeção para 2018 já era 2,5 não era 2,9 não essa foi a projeção que tinha sido anunciada na LDO do ano na verdade a LDO do ano passado foi alterada na LDO aprovada no final do ano então no final do ano a projeção para 2018 já era 2,5 ok obrigado Martelo até mais obrigado um abraço a todos eu quero fazer uma outra observação referente a data de divulgação da PLDO e portanto da meta de primário de 2018 alguns questionamentos que nós estaríamos antecipando isso para ter um meta realista e por que que se antecipou e decisões etc na realidade não não há antecipação nenhuma esse é o prazo legal prazo legal dia 15 de abril como 14 como 15 de abril é fim de semana 14 é feriado o prazo é dia 13 que é quinta-feira e nós precisamos de alguns dias para isso esse número tem que ser definido ele tem que passar pelo banco central para a incorporação de uma série de coisas trabalhado pelo planejamento e depois vai ser aí sim apresentado formalmente na quinta-feira dia 13 para apenas esse é um aspecto importante que eu gostaria de mencionar vamos passar agora de fato para a previdência não é isso então vamos conversar um pouco sobre a evolução desses números e deixando claro uma coisa muito simples as propostas de alterações não estão ainda detalhadas foram propostas iniciais que estão sendo agora objeto de trabalho pelos grupos técnicos e particularmente pela secretaria da previdência e vamos estar finalizando digamos as negociações portanto com o relator para divulgação disto no 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 prazo previsto agora é importante mencionar que portanto avaliações de perdas ou de economias menores como eu disse primeiro estão precificadas segundo já estavam dentro do nosso escopo de previsões e terceiro tem grande margem de imprecisão ainda porque não está finalizado em primeiro lugar o detalhamento disso e em segundo lugar nós temos e preferimos aguardar a aprovação do projeto para aí sim dizer bom esta é a versão final estes são os números finais foi bem baseado em estimativas altamente imprecisas que poderia variar bastante não é existe aqui algumas estimativas para cinco anos supondo um total de economia gerado pelo projeto apresentado de 100 100% do total de economia que o projeto originalmente apresentado tem nos primeiros cinco anos o que pode ser modificado ou não com essa proposta é algo que pode variar qualquer coisa entre 4% e 8% uma média de seis vai dependendo muito de novo de como vai se calibrar vamos pensar no período de transição vamos pensar em uma série de benefícios de prestação continuada indexação disso tem várias coisas aí que tem que ser detalhadas e trabalhadas em dez anos de novo foi divulgado números aí de alguns achando que era 20% algumas pessoas do mercado acharam que podia ser 50% da redução de benefícios não isso certamente não é é algo que se aproxima mais em uma faixa entre 15% a 20% entre o que de fato foi proposto e gerará de benefícios acumulados em dez anos e o que está sendo no momento negociado de novo é bastante razoável é o que já está precificado e é o que está dentro das nossas expectativas então não se pode pretender de que um projeto dessa magnitude apresentado pelo executivo não tenha alteração de nenhuma vírgula em nenhuma fase do projeto é a mesma coisa que aconteceu com o projeto teto dos gastos que aconteceu com o projeto de recuperação fiscal dos estados que foi aprovado na comissão com algumas algumas mudanças e agora vai ser votado no plenário da câmara mas que a posição da liderança do governo e dos diversos partidos da base aliada é aprovar o relatório como está em resumo é esta estratégia que me parece bastante correta bastante adequada e não temos ainda nenhum tipo de pensamento a respeito de medidas compensatórias porque veio algo que não se previa etc não está dentro do escopo da previsibilidade em 10 anos entre 15 e 20 agora de repente pode ser daqui depois que tudo ficar pronto se concluir não foi 15 foi 14 está bom ou 21 o que eu quero dizer nós estamos trabalhando com estimativas altamente imprecisas mas por que nós estamos mencionando isso meramente para dar parâmetros para todos para dizer não é 50% ou 60 ou 40 resumo não as mudanças são mudanças na margem isto é dentro da esfera do que tínhamos previsto tem mais uma pergunta ali depois voltamos aqui aqui não não com o microfone por favor Rosana do Correio boa tarde ministro com relação só para esclarecer esses 4 a 8 é sobre é o impacto da redução da previdência é isso não é o impacto sobre a proposta atualmente a proposta atual de redução de discussão no congresso isto é o que eu quero dizer é o seguinte a proposta tem um ganho vamos supor total que eu estou chamando de 100% muitos estão calculando que se essas mudanças de fato forem incorporadas é certo que haverá perda de 50% e eu estou dizendo não é uma perda em 10 anos muito menor acumulado é algo que pode variar ao redor de 15 a 20 é mais ou menos isso que está dentro da nossa esfera de previsões e segundo os nossos cálculos no mercado já se previa até mais do que isso antes já estava incorporado no preço algo que podia chegar até a 30% estava menor do que isso mas pessoalmente o senhor ficou confortável com essas mudanças pessoalmente para a equipe econômica já que para esse ano vocês já mostraram que tem uma certa dificuldade para cumprir a meta fiscal anunciar um contingenciamento e ele não pode ficar comprometido já que o presidente vai negociar com a base a aprovação dessa proposta e com certeza vai ter aquele tomaladacá houve uma redução de 20 30 30 40% nas emendas parlamentares individuais e de bancada ou seja isso daí vai ser liberado como é que vocês vão compensar isso dentro daquele corte que está previsto já está apertado e outra coisa o senhor também fala muito na questão de receita extraordinária de precatórios que era um erro da equipe anterior ficar prevendo verba que não se sabe de onde que vem e que é um erro de aquela mania da contabilidade criativa estamos voltando a esse expediente nesse governo e para concluir ministro que ajuste fiscal é esse que os senhores estão propondo já que é o que é revisão de meta só para o ano que vem para o próximo e para o próximo e quando a gente olha os parâmetros macroeconômicos apesar de os senhores dizerem que eles estão muito próximos da média do mercado não é bem assim até o FMI que costuma ser otimista ele não prevê mais de 2% de crescimento no PIB nos próximos anos até 2020 e vocês já estão prevendo 2,5 ou seja vamos ter novamente frustração de receita nos anos subsequentes e alteração de meta alteração de meta é isso ministro vamos aqui por partes em primeiro lugar a questão dos precatórios a questão dos precatórios é um dado objetivo está certo e ele não foi registrado está certo na nossa avaliação fiscal de 2017 ele não foi registrado exatamente como eu mencionei seguimos rigorosamente as recomendações do TCU está certo e portanto apesar de serem recursos reconhecidamente já a disposição do tesouro faltando apenas uma determinação do juiz da causa e do tribunal porque são ações que são milhares que foram perdidas pela União nos últimos anos e que segundo a determinação do Conselho Superior de Justiça existe um período de dois anos para o beneficiado sacar senão isso tem que ser devolvido para o tesouro e isso são valores que já não foram sacados no prazo determinado e portanto devem ser devolvidos ao tesouro pensamos até na hipótese de se justificar você ia registrar esse número mas decidimos uma postura rigorosa conservadora atendendo as recomendações como sempre do TCU e não foi registrado por isso é que houve esse condicionamento de 42 bilhões de reais caso exista de fato o que esperamos que vai existir porque não há dúvida sobre isso a liberação desses precatórios todos durante o ano de 17 então certamente haverá uma receita extraordinária que pode chegar aí a 8 bilhões de reais mas enfatizando isso não foi registrado mas temos que mencionar porque isso é um dado de realidade importante que todos temos que levar em conta mas não está no número portanto se contingenciou 42 caso esse número se corporifique nós teremos um condensamento menor evidentemente em relação a pergunta sobre ajuste fiscal com a evolução do déficit e etc etc e então há um questionamento sobre a dimensão do ajuste fiscal vamos falar um pouco agora para falar sobre isso de despesas primárias despesas primárias totais inclusive transferências despesas primárias totais inclusive transferências elas chegaram a atingir 22.7% do PIB em 2015 e isso vem caindo a nossa previsão para 2017 é de 19.10% do PIB 18.9% em 2018 18.3% de 19% e 17.8% em 2020 em resumo é uma redução importante se nós considerarmos por exemplo que em 2012 o número era 20.44% do PIB e chegou a 22.73% então a despesa estava crescendo muito mais que o PIB e agora está em uma trajetória declinante e já declina fortemente em 2017 já chegando segundo essas previsões a 19.10% do PIB então este é a dimensão do ajuste fiscal que está se propondo uma questão de cálculo puro e simples matemático onde existe essa evolução de despesa primária e o resultado com percentual do PIB evidentemente como enfatizamos a questão da definição do resultado primário é porque receita menos despesa e houve uma queda grande de receita em função da recessão econômica e os efeitos defasados disso no resultado das empresas principalmente que tem créditos fiscais e etc para serem absorvidos e em 17 pagam menos imposto em função de alterações futuras deixamos isso muito claro em relação a meta de 17 quando não foi feita nenhuma alteração foi mantido integralmente a meta de 139 bilhões de reais e nos comprometemos a de fato contingenciar as despesas se necessário como foi feito e foi anunciado e na medida que forem se concretizando receitas esperadas seja de leilões por exemplo de campos de petróleo que esperamos mas que ainda não estão documentadas portanto ainda não registramos essas receitas todas à medida que elas se concretizam serão consideradas basicamente é esse desculpe alguém pode dar o microfone para ela por favor mas não pode ter uma frustração tanto na questão do ajuste e do contingenciamento porque obviamente vai ter aquele toma lá da cá das emendas que vão ter que ser liberadas e que havia um corte de quase 40% de bancada e de 29% 30% nas emendas impositivas isso está dentro daquele corte detalhado pelo planejamento e tal ou seja como é que vocês vão compensar isso vai ter alguma outra receita porque assim a projeção de vocês de 0,5% já é menor do que muitos economistas já estão prevendo desculpa qual a previsão a projeção de crescimento do PIB para esse ano de 0,5% já está acima de alguns economistas que já estão prevendo queda esse ano ou seja certamente vai haver uma frustração de receita além dessa história do contingenciamento como é que vocês vão fechar esse número para conseguir concluir essa meta e tem também a questão dos próximos anos que está otimista mais otimista que o FMI não prevê mais de 2% de crescimento do PIB então certamente haverá frustração de receita como é que vai ser essa compensação ministro tá bom duas coisas em primeiro lugar existem alguns economistas que podem projetar menos sim eu posso descrever vários que estão projetando mais de casas e muito respeitadas economistas muito importantes então existem economistas que estão projetando até 1% de crescimento de economistas estão projetando menos do que meio isso é absolutamente normal eu não entendo onde é que está o problema de que não existe uma unanimidade nacional em todos os economistas projetando exatamente a mesma coisa isso seria inusitado na história do pensamento econômico certo portanto isso é absolutamente normal o que eu estou dizendo é que a projeção da fazenda está bastante alinhada com a projeção da mediana da pesquisa feita pelo Banco Central entre os economistas mais relevantes do país que é o FOC não é necessariamente deve ser alinhada não pode estar diferente mas neste caso objetivamente está alinhada portanto é uma previsão que não só é ancorada já em bases muito sólidas na medida em que existe já dados concretos em relação a este ano como já mencionei mas também os dados dos economistas em geral medidos através da mediana dos dados já imponta claramente uma convergência com os resultados da fazenda portanto não se espera grandes mudanças sobre isso e o resultado de novo da meta primária de 2017 já foi demonstrado que é um compromisso de cumprir como o do próximo ano e a essa altura já previsto com muito mais dados nós temos também que seguir vamos verificar se tem mais alguém com outra pergunta e desculpe ali tem mais duas julho júlio mosqueira da tv globo vamos vamos diversificar um pouco senão nós não vamos conseguir sair daqui hoje nós temos mais quatro inscritos isso mais quatro perguntas e aí precisamos encerrar realmente ministro vou continuar na previdência aqui ministro continuo na previdência a gente acompanha lá de dentro toda a dificuldade dessa negociação da previdência nos bastidores que se fala muito de todo o desgaste político de se enfrentar essa reforma da previdência no ano pré-eleitoral mas o senhor traz hoje mais um dado mais um choque de realidade se alinhando ao mercado mostrando a dificuldade que vai ser fechar as contas e com mais esse déficit para o ano que vem queria que o senhor tentasse me dizer qual é o impacto que o senhor espera que mais esse dado exerça sobre o congresso no sentido de se transformar a discussão da previdência numa discussão menos política e mais realista desculpe qual é a dúvida sobre o processo de renegociação da dívida queria saber qual é o impacto que o senhor acha desculpe da renegociação da dívida ou a recuperação fiscal dos estados não da previdência da previdência o ponto objetivo da previdência de novo já se previa que teria que haver espaço para uma certa negociação e é o que está acontecendo você tem mais perguntas eu queria que você esgotasse a pergunta para eu poder responder não, o que eu quero saber é o seguinte porque gera um impacto é mais um número negativo que mostra da urgência da reforma da previdência e há muita resistência o senhor sabe disso o senhor teve lá com os partidos conversou isoladamente e com os líderes eu queria saber o seguinte esse número a partir desse número qual o impacto isso gera imediatamente no congresso é mais um choque de realidade o que o senhor espera que seja a reação do congresso de novo de novo eu tenho tido um debate extenso com os congressistas não é e já tive audiência na comissão especial da previdência durou lá seis horas já tive também reuniões e audiências com os principais bancadas dos maiores partidos duraram também várias horas então eu acredito que esse escopo de mudanças está na minha opinião contemplando a maioria daquelas demandas que são mais relevantes e por outro lado estão dentro daquele nosso escopo de previsões portanto eu acredito que isso dá uma boa base para um prosseguimento e possível aprovação do projeto da previdência evidentemente que sempre pode haver parlamentares pedindo outras coisas ou posições contrárias até normal absolutamente normal faz parte da democracia e vamos partir aí para o debate e para a votação no final do processo Marcela da Reuters ministro tudo bem eu gostaria de saber o senhor indicou que é uma meta crível é um número sólido gostaria de saber se o governo está resignado com essa cifra ou se buscará melhorá-la de alguma forma até a loa também gostaria de saber se esses números piores colocam em risco a perspectiva de recuperação do grau de investimento como que isso a perspectiva de recuperação do grau de investimento e como que isso vai afetar a trajetória da dívida bruta a dívida bruta vai ultrapassar os 90% do PIB obrigado eu acho que o importante em relação a recuperação do investment grade é que o processo de consolidação fiscal de redução das despesas públicas no Brasil está em andamento como eu já mostrei é uma queda substancial das despesas em relação ao produto e isto é o dado mais relevante a partir daí nós temos previsões de receita que são normais em relação à evolução da receita que está evoluindo de acordo com a atividade econômica como eu mencionei existe historicamente uma correlação maior do que um entre a arrecadação e o PIB o que significa quando o PIB está caindo normalmente a receita cai mais quando o PIB está subindo ela sobe mais mas com certa defasagem então no primeiro momento em 17 não nossa previsão é que suba um pouco menos mas a partir de 18 19 deve subir mais do que o PIB e portanto é uma evolução bastante sólida que acredito que está em linha com o esperado pelas agências de rating portanto acredito que a questão do investment grade acontecerá no devido tempo a evolução da dívida bruta eu acredito também com isso está dentro das expectativas de muitos analistas e esses números que nós estamos divulgando hoje não são números que estão surpreendendo muitas pessoas na medida que são números realistas são números sólidos e que mais importante do que tudo serão cumpridos dívida bruta evidentemente estava em uma trajetória de subida pronunciada isso vai diminuindo um pouco a velocidade de subida posteriormente espera-se que comece a cair no momento em que se começa a gerar superávit primários para o pagamento da dívida o que é uma trajetória natural na medida que já prevêmos um superávit primário já acontecendo no ano de 2020 em resumo é um processo normal de recuperação de novo mas não podemos esquecer que vivemos e já estamos saindo dela da maior crise da maior recessão da história do Brasil não adianta fugir desse fato e essa crise foi herdada ela já foi construída em vários anos mas agora estamos saindo dela isso é que é importante e os resultados vão aparecendo aos poucos ministro Gerson Camarotti da Globo News desculpe eu estou aqui no fundinho eu fico esquecido ministro dois pontos e objetivos primeiro em relação à reforma da previdência com essa sinalização de mudanças em cinco pontos o governo já consegue contemplar várias bancadas mas ainda há resistências e especificaria a bancada feminina que é uma bancada significativa com mais de cinco dezenas de deputadas elas querem uma diferenciação desse teto ali de 65 anos para a aposentadoria o mínimo para a aposentadoria gostaria de uma redução para as mulheres especificamente se isso vai entrar em negociação esse é um ponto o segundo ponto é em relação à lei de diretrizes orçamentárias o senhor fala aí tem a questão da credibilidade importante números reais sobe um rombo de quase 50 bi em cima de um déficit já de 79 quase 80 bi agora ano passado e aí governo Dilma e governo Temer foi dado ali aumento para várias categorias do funcionalismo público e se falava muito claramente que isso daí já estava contemplado que isso não iria atingir o governo faz um meia culpa com tanto reajuste que ainda vai impactar até 2019 pois não vamos vamos por partes como sempre em primeiro lugar a questão de que houve um aumento do déficit para 2018 previsto como eu mencionei várias coisas em primeiro lugar há uma redução em relação ao que efetivamente tem ocorrido quer dizer em 2016 o déficit foi 154 bilhões o nosso compromisso para 2017 é 139 e 129 para 2018 portanto está havendo uma queda gradativa no déficit e com compromissos de quedas posteriores até a geração de superávit e mostrei claramente a evolução das despesas caindo fortemente como percentual do PIB então está havendo de fato uma evolução extremamente positiva nesse aspecto e agora como eu disse nós já temos dados depois determinada esta recessão de 2018 já podemos avaliar o impacto dessa recessão o impacto dessa recessão na arrecadação com toda a defasagem e hoje já temos dados muito mais concretos do que tínhamos no meio do ano passado para avaliar uma recessão que estávamos entrando no governo e no meio da recessão não tinha condições ninguém tinha condições de avaliar a dimensão que atingia essa recessão felizmente as medidas foram tomadas foi mudada a constituição estabelecido o teto dos gastos uma série de coisas foram aprovadas implementadas foi implantado um regime de absoluta transferência a confiança dos consumidores a confiança da indústria de serviços aumentou muito então felizmente a economia hoje já está saindo então hoje ela já tem uma previsibilidade sólida então estamos avançando de uma maneira que agora temos mais segurança de qual é a direção na medida que já estamos vivendo as consequências de tudo aquilo que já tem sido feito nos últimos trimestres em relação a questão dos aumentos concedidos a funcionários no início do processo como você mencionou foram acordos feitos pelo governo anterior e acordos que tinham que ser cumpridos uma das decisões que foram tomadas naquela época pelo governo foi de cumprir acordo assinado sacramentado e não começar rompendo acordos porque isso poderia gerar de fato com razão um conflito que poderia de fato prejudicar todo o processo inclusive de recuperação da economia e de aprovação inclusive dessas medidas todas porque aquelas pessoas prejudicadas pelo fato do governo ter rompido acordo independentemente do mérito do acordo independentemente do que foi o governo anterior assinou acordos acordos válidos era um governo que tinha poderes para isso foram assinados na época pelo ministério do planejamento em nome do governo federal que tinha todo poder para isso então os acordos foram simplesmente cumpridos a pergunta não é essa se deveria ou não deveria cumprir acordo acordo assinado etc cumprido infelizmente não tem mais agora são acordos novos que não estão sendo feitos para ajustes posteriores etc isso aí é outra coisa tem mais uma tem a questão da bancada feminina que pressiona para um diferencial desses 65 anos isto evidentemente é um tema bastante importante muito discutido etc não há no momento incorporado nenhuma proposta de mudança de idade mínima para a aposentadoria de mulheres ou aposentadoria de homens a questão da idade mínima é um dado fundamental o que existe sim é uma diferença muito grande no tempo de convergência na proposta atual então a transição para mulheres começa aos 45 anos de idade e o homem em 50 então já existe se mantém essa diferença por um longo período período de convergência de 20 anos em primeiro lugar em segundo lugar a questão é que mesmo nas discussões que estão sendo feitas para o período de transição que eu já detalhei aqui eu dei um parâmetro de números de todas as mudanças passíveis de acontecer foi esses números que eu disse percentualmente evidentemente que já leva em conta também uma diferença de transição muito grande agora dentro de uma previsão de chegar no final do processo com uma idade mínima igual daqui a 20 anos ou daqui a um período bastante longo de acordo com padrões internacionais isso é que é muito importante agora o Congresso Nacional é soberano então nós temos que deixar isso muito claro o que nós mostramos são os padrões internacionais onde se está o que se o que se pretende quais são os números da previdência etc um dado muito importante foi por exemplo o fato que houve uma decisão judicial num certo momento que proibia divulgar os dados da previdência não podia último jornalista então não podia levar esses dados para a população agora isso foi revertido felizmente e a partir de segunda-feira deverão ser veiculados normalmente os dados da previdência para discussão de toda a população brasileira inclusive desses dados Laís Alegretti da Folha Oi ministro aquela projeção que os senhores apresentaram de 202 bilhões de déficit em 2018 do INSS queria saber pelo que vocês falaram não leva em conta a reforma se a reforma for aprovada como é que muda esse déficit a primeira pergunta a segunda é que o senhor falou aqui agora que não tem nenhuma medida compensatória em estudo para esses cinco pontos que serão alterados antes o senhor dizia que se mexesse num ponto teria que compensar do outro lado então na verdade a reforma foi mandada com uma chamada gordura e a última pergunta sobre os 15 a 20% que o senhor falou a gente pode considerar o 100% aquele valor que foi divulgado no começo de uma previsão de economia de 678 bilhões e se esses 15 a 20% que o senhor citou seria o que deixaria que diminuiria na economia caso esses cinco pontos sejam alterados mesmo ou é o que o governo está disposto por exemplo o governo está disposto até 20% e aí nesse caso de 20% então são essas duas estão partindo para a terceira é isso? está tudo ligado assim misturado então vamos lá e aí no caso desses 20% se teria que aumentar imposto se essa previsão de economia diminuir 20% o governo vai ter que aumentar imposto ou enfim fazer alguma coisa do lado da receita para compensar a projeção de 202 se foi mandado com gordura e os 100% desculpe o que? só ajudando o senhor a anotar então vamos lá em primeiro lugar em relação as mudanças de fato existe existe na sociedade ou no debate do congresso algumas propostas de mudança bastante fortes é normal isso algumas mudanças que levam levariam ao extremo em que a reforma providência demoraria 30 anos aí para fazer efeito ou coisa que vale então tem demonstrado claramente que isso não funciona e que aí precisaria o termo de medidas compensatórias agora o importante é que as medidas propostas como eu mencionei estão dentro de uma margem que é razoável se esperar em qualquer processo de negociação seja no Brasil seja em qualquer país é normal isso então é exatamente isso é o que dizer o que eu quero dizer assim não é uma questão de colocar gordura é uma questão de ter uma margem em que nós esperamos que se houver alguma mudança como em qualquer previsão econômica por exemplo está dentro de uma margem de expectativa que possa levar ao cumprimento dos objetivos e das metas em resumo é esse o ponto relevante quer dizer não não há necessidade no momento de grandes medidas compensatórias porque ainda está dentro do que eu chamaria de uma certa margem de razoabilidade em que assegura o equilíbrio fiscal segundo o previsto então não há muito não há muita questão inclusive uma das coisas que nós tomamos muito cuidado foi exatamente durante o processo negocial ficar analisando duas coisas de um lado o impacto vamos chamar social das medidas e de outro lado o impacto fiscal para ver aí uma relação custo-benefício positiva que conseguimos nesta fase assegurar em relação a aumentos de impostos etc de novo não esperamos ter necessidade de outras medidas compensatórias o que significa que não se prevê neste momento aumento de impostos isso não está na LDO voltando àquele ponto eventuais ganhos fiscais produtos da aprovação da reforma da previdência não estão nesses números que foram divulgados hoje por quê? inclusive por determinações do TCU não se pode incorporar números para a meta que decorrerão de um projeto ainda não aprovado pelo Congresso não pode então isso não foi feito isso e em função disso o que temos expectativa é que haja um resultado melhor e é isso que de fato está no momento de deixar muito claro estes números são números que não levam em conta a reforma muitas vezes se fazia a conta já levando em conta a reforma muitos analistas fazem isso é normal agora no momento em que nós apresentamos um documento por validade legal segundo as determinações do TCU isso tem que ser já receitas ou ganhos fiscais ou diminuição de despesas que estejam já decididas e não algo que tem grande chance de ser aprovado vamos então para a última já terminou ministro o 100% desculpe o 100% é o número divulgado inicialmente de ganhos com a reforma da previdência então nós temos aqui evidentemente ganhos em 10 anos de novo eu estou evitando um pouco falar em números precisos porque isso é sujeito a grande margem de mudança porque são previsões de longo prazo 10 anos e etc então nós estamos falando aqui de números que estavam previstos por exemplo em 10 anos de cerca de 750 até 800 bilhões e agora estamos falando aí em números superiores a 650 bilhões e etc de ganho de economia o que eu quero dizer é o seguinte então é esta margem que como eu disse o que diminui de economia com a reforma da previdência tínhamos economia prevista no projeto inicial agora um pouquinho menor é algo que pode variar a 15 a 20% do total previsto agradecemos a presença de todos a coletiva está encerrada e o ministério do planejamento pede para avisar que ainda hoje essa apresentação vai estar disponível no site obrigado para vocês um excelente trabalho e capricho aí no que vão escrever brincadeira vamos lá vamos lá os relatórios que estou recebendo vou apenas fazer isso estamos falando em reações de mercado a reações de mercado eu acho que o importante é o resultado dos preços e eu acho que é um pouco prematuro para se olhar isso mas os primeiros números mostram que está dentro do que já era previsto evidentemente que todos nós gostaríamos que o país não tivesse vivido essa crise que não tivesse saído dessa recessão e que tivéssemos em uma trajetória de crescimento dos últimos anos etc ótimo mas o fato é que estamos saindo da crise estamos tomando as medidas necessárias hoje temos segurança de um novo número de resultado primário e o país está entrando já numa trajetória de crescimento este é o ponto importante e que cada vez começa a ser reconhecido por todos obrigado ministro a gente ficou com uma última dúvida é uma pergunta bem objetiva só se o 100% no dia que o secretário Marcelo Caetano anunciou a reforma ele falou no dia que o secretário Marcelo Caetano anunciou a reforma ele falou numa economia de 678 bilhões para o percentual que o senhor está falando de 15 a 20% a gente pode considerar esses 678 bilhões é isso então a gente pode fazer em 10 anos em 10 anos se aproximava de 800 bilhões algo como eu mencionei de 750 a 800 eu estou insistindo com vocês para não tentarem pegar números precisos pode reduzir de algo entre 15 a 20% é isso que eu estou dizendo deste número então nós temos aí um número um pouco ao redor de 600 algo acima de 650 qualquer coisa de 640 680 os números calculados hoje pela reforma são estes que eu acabei de mencionar vou repetir pela última vez que nós temos que encerrar está certo em 10 anos de 2018 até 2027 porque depende do momento da aprovação certo então de 2018 só para deixar claro isso porque às vezes se falava de 2017 etc 2018 a 2027 está certo o número é um número qualquer coisa entre 750 e 800 bilhões de reais talvez um pouco mais então vamos o número média aqui um número médio ao redor de 780 a 800 bilhões de reais a economia prevista então você tem agora evidentemente um número que pode ser cerca de 15% menor ou até um pouco mais do que isso no máximo de 20% basicamente é isso e não tem muito mais além disso no momento está claro obrigado acabamos de acompanhar ao vivo de Brasília a coletiva dos ministros da fazenda Henrique Meirelles e do planejamento Diogo Oliveira os dois apresentaram detalhes do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018 de acordo com o ministro Henrique Meirelles a meta revisada para o ano que vem é um déficit de 129 bilhões de reais o que representa uma melhora de 10 bilhões de reais em relação ao resultado primário previsto para este ano com a contenção das despesas e a recomposição das receitas a expectativa é que o resultado primário da economia brasileira seja positivo já em 2020 e segundo Meirelles os indicadores apontam para um crescimento da economia nesse período da ordem de 2,5% ao ano nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue ligado na NBR a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal